A compreensão do termo kickboxing geralmente é um pouco confuso, pois em um sentido amplo, kickboxing inclui todos os esportes de combate em pé que permitem socos e chutes, como por exemplo o savate, o karate full contact e o muay thai. Definindo o kickboxing em um sentido restrito, existem vários estilos de arte marcial que se autodefinem como kickboxing, como por exemplo o kickboxing japonês, o kickboxing holandês e o kickboxing americano. Geralmente, se é contado que o kickboxing surgiu nos Estados Unidos, na década de 70. Quando praticantes de karate começaram a adaptar suas competições para incorporar mais contato físico, pois estavam cansados de luta que não permitiam um contato pleno. Essa nova modalidade competitiva recebeu primeiramente o nome de karate full contact. Com o passar do tempo, os atletas dessa nova modalidade começaram a entender que essa nova luta não tinha muito a ver com o karate de fato. Então os karatecas competidores dessa nova modalidade começaram a difundir o termo kickboxing nos Estados Unidos. Grandes nomes do karate como Joey Levis e Bill Wallace foram conhecidos como os pioneiros do kickboxing nos Estados Unidos. Agora falando das origens mais antigas e importantes para o surgimento do kickboxing, destaca a arte chamada muay boran, criada entre o século XIII e XIV, que foi uma grande precursora do muay thai. Muay boran era um sistema de combate usado pelos guerreiros tailandeses, que muito tempo depois se tornou um esporte muito popular. A principal transição desse sistema de combate para um esporte competitivo ocorreu no século XIX, no reinado do rei Hamar V. O rei era um grande apreciador de lutas de muay boran e ajudou nas primeiras regras do esporte. Com essas novas regras, as lutas ficaram ainda mais esportivas e passaram a fazer parte de diversas festas e comemorações importantes. A partir do século XX, esse novo esporte se popularizou como muay thai. A história do kickboxing moderno, no entanto, começou a se desenrolar no final dos anos de 1950, numa época que havia grandes rivalidades entre o muay thai e o karatê. Com a grande popularidade no muay thai, um karateka chamado Tatsu Yamada foi um dos primeiros a estudar o muay thai no Japão. Começou a treinar vários praticantes de muay thai em seu próprio dojo de karatê. Yamada ficou fascinado pelo muay thai, pois suas regras eram permitidos o contato pleno e o uso da força total, diferente das regras de karatê que não permitiam golpes com força plena. Assim, Yamada passou a experimentar uma mistura de técnicas e regras de muay thai com o karatê, que de alguma forma futuramente influenciaria para o surgimento de um novo sistema de lutas, que mais tarde se tornaria o kickboxing. Porém, Yamada não foi o criador do termo kickboxing. A pessoa responsável pela criação do termo e que muitas vezes é visto como o pai e criador do kickboxing foi Osamu Noguchi. No final de 1950, Noguchi criou uma nova arte marcial e um esporte de combate, onde lutadores de karatê e muay thai podiam lutar entre si. Noguchi usou o karatê como base e acrescentou técnicas e as regras de contato pleno do muay thai. Ele chamou essa nova luta de kickboxing e boxe, porque era basicamente uma mistura de socos do boxe com chutes. Noguchi foi o criador da primeira associação de kickboxing, fundada em 1966, praticamente meia década antes dos Estados Unidos ter seu primeiro evento de kickboxing criado por Joey Leves, mencionado no começo desse vídeo. Logo após fundar a primeira associação de kickboxing do mundo, Noguchi organizou o primeiro evento de kickboxing da história, que ocorreu em Osaka, no Japão, no dia 11 de abril. Então assim, Osamu Noguchi entrou para a história como o pai desse esporte e como a primeira pessoa a usar o termo kickboxing. Porém, além do kickboxing japonês, surgiram vários outros estilos baseados nesse sistema, como por exemplo, o savate kickboxing, que é o kickboxing francês, o kungek, que é o kickboxing coreano, o karatê full contact e o kickboxing americano, por exemplo. Embora existam vários estilos de kickboxing, as técnicas principais são quase as mesmas para todos os estilos. São ensinados vários chutes de karatê e muay thai, misturados com várias técnicas de boxe. As técnicas mais populares usadas por todos esses estilos são, por exemplo, jebs, cruzados, chutes circulares, chutes giratórios e joelhadas. As técnicas de kickboxing em geral são simples, até mesmo para iniciantes. Não existe muita dificuldade para aprender o básico, independente do seu porte físico. Não importa se você possui experiência com arte marcial ou não, os primeiros meses podem até serem difíceis e dolorosos para algumas pessoas, mas com a continuidade da prática, você se torna mais forte, resistente e flexível. Mas agora voltando a falar da origem do kickboxing, por que os americanos têm tanta relevância na história? O estilo americano de kickboxing começou a se desenvolver no final dos anos de 1960. O fundador desse estilo foi o karateka Joey Lewis, que também treinou o Jet Kunido com o Bruce Lee. Joey realizou o primeiro evento de kickboxing nos Estados Unidos, marcando assim a origem do kickboxing americano. Com a grande popularidade que os americanos conseguiram dar ao kickboxing, karatekas e lutadores de todo o mundo começaram a migrar para esse novo estilo. Um desses lutadores foi o europeu Dominique Valera, que possuía mais de mil vitórias e dono de vários títulos europeus de karatê. Dominique praticou durante muito tempo o kickboxing e então reestruturou todo o esporte e o dividiu em 7 modalidades de competição usadas até os dias atuais, sendo elas 3 modalidades de ringue e 4 de tatame. As modalidades de ringue são o full contact, o low kick e o K1. As modalidades de tatame são point fight, musical forms, kick light e light contact. Vale lembrar que futuramente teremos vídeos no canal falando especificamente de cada modalidade de competição do kickboxing. E pra você que assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário com a sua opinião. Isso é muito importante para nós. E agora eu vou tentar esclarecer a maior dúvida que as pessoas têm relacionada ao kickboxing. Qual é a diferença entre o kickboxing e o Muay Thai? Esses dois sistemas de luta têm muito em comum, porque o kickboxing tem a sua origem no Muay Thai. Mas ao mesmo tempo, esses dois se diferem muito em termos de regras e alguns outros fatores como algumas técnicas. O Muay Thai tem ênfase em chutes contundentes e clinches usando cotovelos e joelhos. O objetivo principal é lançar cada golpe com força o suficiente para ferir ou nocautear o seu oponente. O kickboxing, por outro lado, não usa cotovelos e é baseado em uma grande combinação de socos com chute. Lutadores de kickboxing tendem a usar mais movimentações de pé e esquivas de boxing do que os boxeadores tailandeses. Agora falando em questão de regras, o Muay Thai é mais simples de entender. As lutas possuem 5 rounds de 3 minutos. Existe um intervalo de 2 minutos entre cada round. E os lutadores competem usando luvas totalmente acolchoadas. E as partidas podem terminar por decisão, nocaute ou desclassificação. Já o kickboxing possui regras diferentes. Na maioria dos estilos, as lutas possuem 3 rounds de 3 minutos, com intervalo de 1 minuto entre cada round. A luta de clinch do kickboxing é bastante resumida em relação ao Muay Thai, pois as regras não permitem grandes sequências de golpes dentro do clinch como no Muay Thai. Outra grande dúvida relacionada ao kickboxing está a sua legitimidade como uma arte marcial, pois a sua origem está totalmente relacionada a princípios de competição e praticamente não existem princípios filosóficos relacionados à origem do kickboxing. Ao contrário da maioria das artes marciais, o kickboxing enfatiza a competição e a conquista de títulos, diferente das artes marciais mais antigas, que apresentam princípios de honra e ideias filosóficas por trás das suas origens. Num sentido mais literal, kickboxing é um estilo de luta baseado em karatê e Muay Thai. Não foi criado como as antigas artes marciais. No geral, o kickboxing surgiu como um estilo de luta e um estilo de competição específica. No treinamento do kickboxing, não existe um uniforme específico como nas outras artes marciais, e geralmente seus alunos não possuem muita informação sobre as tradições e a história do kickboxing. O treinamento de kickboxing fortalece o desenvolvimento pessoal e a autossuperação. O kickboxing possui um sistema de graduação baseado em faixas, assim como o judô e o karatê moderno. Mas as graduações e as cores das faixas podem mudar de acordo com os princípios de cada federação de kickboxing. E apesar de existir todas as informações relacionadas ao kickboxing, sempre vai existir uma grande dualidade de opiniões que defendem o kickboxing como arte marcial e outras que não. E você, espectador amigo, qual é a sua opinião sobre isso tudo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe um comentário deixando a sua opinião. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente fica por aqui e vamos bater essa meta. Tchau.